De fato, nós procuramos, no âmbito das questões controvertidas sobre a paternidade socioafetiva, a partir da jurisprudência, mostrar que, a rigor, não obstante haja um reconhecimento da socioafetividade como princípio jurídico vinculante ao intérprete e ao aplicador, a jurisprudência dos tribunais de justiça dos Estados ainda é oscilante e tem, em determinados momentos, dificuldade de, à luz dos casos concretos, separar a importância da chamada verdade biológica da chamada verdade socioafetiva. Felizmente, no Superior Tribunal de Justiça, acordos como o da ministra Nancy Andrigue, do ano passado, acordos de agora, de outubro, do ministro Luiz Felipe Salomão e até mesmo no Supremo Tribunal Federal, acordos como, por exemplo, do ministro Celso de Mello, revelam que essa mudança de paradigma majoritariamente já chegou nos tribunais superiores, o que significa, portanto, que a paternidade não é mais apenas um dado biológico, não se nasce filho, se faz filho, à luz dos elementos que compõem aquilo que demonstra a presença da afetividade no plano jurídico. De fato, a legislação ainda é insuficiente. Na legislação infraconchonal, o dispositivo mais pertinente é o artigo 1593 do Código Civil, que na sua parte final abre a possibilidade da paternidade e também da maternidade socioafetiva se estabelecer. Mas isso não é suficiente. É necessário uma reforma legislativa para que essa dimensão da afetividade seja reconhecida no plano legislativo. É verdade que a jurisprudência tem se adiantado a isso, mas em havendo uma lei que veicule a relevância jurídica desse princípio, será tanto melhor para a estabilidade e a segurança jurídica material das relações familiares.